Rapaz, homem, eu só fico olhando pra trabalhar, Estela, como é que pode? Desse jeito não tem jeito. Ô, Fabinho, peraí, cara, é desse jeito que você quer sair da dívida, mano. Cara, eu tô bem feliz porque essa colheita vai render. Mano, a gente tá com 166 mil euros, mas tá muito promissor. Acho que vamos se dar bem, casado. Na moralzinha. Cara, vai dar bem sim, só que você ainda não respondeu mais, mano. Cadê o trabalho? Bora trabalhar, pô. Ah, não. Eu parei a minha máquina porque eu queria ver. Vocês comentaram antes que vocês queriam trocar elas, fazer um troca-troca? Como é que é? Um sistema de troca-troca? Isso. Como é que era? Ah, rapaz. E aí? Como é que é aí? Como é que vocês querem fazer isso aí? Esse negócio de troca-troca geralmente é com o Renan, mano. Eu não entendo muito bem, não, tá ligado? Conversa com ele aí. Ah, vamos lá, então. Se o Renan quiser, aí metemos ficha, mano. Você que sabe. Ah, vambora, mano. Então eu vou fazer o seguinte, então. Eu quero dar um troco com um aí, ó. Tá, vai trocar? Vai. Tá, mas então eu tenho que pegar qual, então? Pega a 50 e 70 ali. E o Fahim vai com a dele hoje. Ah, eu tenho que pegar. O Fahim vai com a sua linda case lá hoje. Vai, vai estrear ela um pouquinho. Eu achei que era pra mim, cara, a 50 e 70. O que é que tem case? Deixa eu trocar. Ah, não. Ideal. Falei errado. Ideal, ideal. Eu vou ir meia também. Ah, eu tava gostei de ir com a minha ideal. Cara, coletadeira top, que me linda, não dá dor de cabeça. Ih, mas ó, ó, ó. Já, já vou picar bala no Fahim, ô, Stelly. Por quê? Eu vim aqui pra coletadeira dele, barra de corte ruim, andando a 9 sem combustível. Oh, cara, que essa... Renan, eu não sei se você sabia, mas essa coletadeira, ela não é minha. Não? Não, não. Pô, mas tem que cuidar, né, Fahim? Como é que vai com a linha com 9 por hora aqui? Vamos conversar certinho, Renan. Se ele pegou a coletadeira e ele assinou o contrato de aluguel, qual a responsabilidade? Quem que é responsável pela coletadeira? É dele, lógico. Então, verdade. Ele tem que assumir. Só uma dúvida. Qual que é o GPS desse ideal? O nome que tá lá é 50 e 70? Eu não tinha feito o GPS, não, mano. Ah, tá. Eu fiz o GPS, mas eu não salvei. Mas se você quiser ajuda, cara, eu posso te ajudar? Não, não, tá tranquilo. Eu vou sem mesmo. Tem problema. Não, eu vou sem. Tá alugado isso aqui, né? Porque, mano, se quiser ajuda, eu paro aqui. Vou e faço. Não, tá suave, tá suave. Aqui nós vamos meter um ficha assim. Nós é bicho doido, mano. Bom, sortei minha barra e corte aqui pelo menos, galera. Senão a gente não vai render nada disso aqui, não. Se você não tiver um 8 no meio da plantação, tá bom, viu, Fahim? Uma pergunta. É normal, vai ser ideal colher 8 km por hora? 8, 9, mais ou menos? Não. A barra de corte dela provavelmente tá ruim também. Então, falar de mim, vamos. Ah, vida clave, hein, parceira. Será que eu sou a minha que tá em dia? Eu tava colhendo quietinho com a minha colheitadeira, mano. Eu não tava reclamando de nada. Agora vocês sabem que essa colheitadeira vai ficar brabo? Desse jeito não tem jeito. É, querido. Deixa eu consertar a ideal. Mas aí tem um ponto, né, o Estela é a colheitadeira do fainho, mano. A prece é inimiga da perfeição, homem. Ah, isso é verdade. É? Isso é verdade. Isso aí eu tenho que concordar com vocês, que a prece é a minha perfeição. Ó, eu só sei de uma coisa, mano. Será que a gente vai finalizar essa colheita aqui hoje? Porque, galera, estamos precisando de um fundo, mano. O dinheiro tá louco, ó? Pertão mesmo? Ah, o fundo não. Eu prefiro ficar no raso mesmo, que é melhor. No raso? Não, homem. É fundo de dinheiro. Para de ser engraxadinho, homem. Mas se não é ficar no fundo sem dinheiro, não é ficar sem dinheiro no fundo. É verdade. Você tá falando, tá falando. Eu não vou ficar falando mais nada. Eu só vou colher. Renan, esse teleléter aqui, mano, tá no jeito? Pode pegar aí, homem. Pode pegar? Então tá bom. Depois eu vou pegar. Fique à vontade aí. Deve tá puro algo isso aqui, né? Ah, eu já não posso garantir nada. É dereré com cheiro de pinga, tá ligado? Essa pinga do Renan lá dentro, mano. Ó, uma coisa que eu posso falar pra vocês que tá cheirando. É a bota dele aqui. Lá vem, lá vem. Ele sempre tem que falar da minha botina. Mas sempre tem que reclamar. Ô, família. Ele é desfilezento demais, mano. Esse cara reclama demais da vida, não. O homem tá dentro do ATC. No ar-condicionado. Saiu da Ideal pra ir pra ATC a zona com GPS e tudo. A Ideal também tem ar-condicionado com GPS. E tá reclamando. E tá reclamando. Não, Renan. Tá reclamando. Mas a Ideal também, ela era completa, pô. Ela tem ar-condicionado e também tem GPS, mano. Ó, a minha já vai encher aqui agora, ó. Essa Idealzona aqui já vai encher. Eu fui um cara de bom coração deixar ele andar na minha ATC ali. E o cara tá reclamando ainda, galera. Como é que não é? De jeito, de jeito. Eu tava feliz com a Ideal. Já falei pra você. Eu tô felizão, mano. Já que ele tá feliz com a Ideal, dá Ideal pra ele de volta, então. Já que ele tá feliz. Eu aceito, cê quer me dar de volta? Uma troca aí. Eu aceito, cê quer me dar de volta ou eu pego. Tanto faz, cês que sabem. Isso vai dar pra ele, Fabinho? Não, não, longe. Mano, a coletadeira do Renan fica dando, tipo, uns reflexos ali em cima, apesar. Daqui parece que, sei lá, tá dando reflexo d'água, tá ligado? Onde? Olha lá. Fica aí piscando o teto dela, sei lá, com aquilo ali. Reflexo d'água, mano. Pior que fica mesmo, mano. E aqui é a Lufainho. A Lufainho pra andar na câmera de dentro. Tem que andar com o farol ligado, porque senão cê não enxerga nada. Cara, a perícula que ela tem lá em cima, ela é muito escura. Se você fica meio desatento, cara, isso lá é um perigo. Isso lá não vai, mano. Não vinga. Não vinga. Eu esqueci que a coletadeira tava quase cheia, mano. Tava abrindo outro tayão, rapaziada. Agora vou ter que voltar de ré. Tá, abrindo outro tayão com a roda, né? Não, não. Não cheguei a coletadeira com a roda, não. Não? Ah, tá. Eu achei que cê falou que a coletadeira tava cheia. O homem hoje tá 100% ligado, o Renan. Ah, tá ligado o tayão e o fainho, né? O fainho que tomou a vacina ontem e eu tomei hoje, porque amanhã o negócio vai ficar bruto. Os dois com o braço duro hoje, né? Não, o braço duro tem. Os dois virando nagatiche em três. Não, lembrei de virar nagatiche. Tá louco? Ai, ai. Cadê o caminhão, rapaziada? Mano, o caminhão tá lá pra baixo. Acho que não foi pego ainda. O caminhão tem a bazuca aí, ó. Minha bazuca já tá cheia? Eu acho que vai dar pra mim descarregar mais uma vez. Deixa eu pensar, rapaziada. Deixa eu sair daqui primeiro, fainho. Aham. De Buenas. Quantos mil litros que ia ter esse mesmo? Ah, não lembro agora. Ah, não lembro não, hein? Acho que dá pra descarregar, rapaziada. Depois a gente vai lá e busca o caminhão, mano. Eu sei que, cara, campinho legal de escolher, né, mano? Facinho, não tem nada que atrapalhe. Tá bom, tá bom. Tem sim, aquela árvore do meio lá que ela vai dar um jeito nela. Só que é lá que tá dando trabalho pra lá. Mas nem vai dar um jeito nela. Mano, hoje eu encabulei de ficar solucionando, rapaziada. Então se eu solucionando no meio do vídeo, vocês me perdoem, tá? É muito cachaça. Cachaça. O pessoal vai acreditar, né, que eu sou cachaceiro homem. Desse jeito não tem jeito, né? Mas é verdade... Ô, Fabinho, fala pra mim. Quem que tá com um barrilzão de chopp da Heine? Ah, mas chopp é muito cachaceiro. Não, 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 não bagulho. Quem que era? Aquele dia que tinha o trailer lá do Farming. Não era o trailer, acho que era o anúncio, né? Que a gente fez o vídeo. Mano, atrás do balcãozinho do Stahle tinha um barrilzão de quantos litros? Acho que era 5 litros de Heineken. Era a coca que tava lá dentro. Era a coca. É, a coca que o passarinho não toma, né? Pô. Enfrigerante. Fica dedando mais coisa aí, homem. Dedando o quê, homem? Eu sei que tá aparecendo lá atrás e ainda tá te dedando o quê? Não, não. Fica me entregando aí. Aquela era refrigerante, rapaz. Ah, não para, rapaz. Eu admito logo que sou um cachaceiro da peste. Ô, Renan, cachaceiro toma cachaça. Não toma Heineken. Nem eu sem falar o nome do seu servidor. Não importa. Demite que sou um cachaceiro da peste igual eu e logo para. A única coisa que eu admito é que eu sou bonito e trabalhador, rapaziada. Olha a equipe 6 aí, rapaziada. Eu já descarreguei uma colheitadeira, estamos na outra. Ó, nas duas partes. Nas duas partes você tá mentindo. Não é bonito e não é trabalhador. É vagabundo. Acho que sou. Eu já descarreguei uma colheitadeira e tô subindo. Nossa, cara, velho. Nossa, cara. Cara, eu tô aqui comendo o meu sojinho, mano. Eu tô quieto porque, né, tamo aí focado na colheita. Mas enfim, cara. Agora eu consertei tanto a colheitadeira, também a barra de corte. E dá pra ver que agora ela tá indo a 10 km por hora. Antes ela tava dando uma limitada bem chata. Mas agora tá muito nice, mano. Agora tá rendendo o negócio. É verdade, mano. Eu fico feliz. Fica a buzuca. Vixe, a buzuca tá quase cheia já, rapazada. Tá cheia. Ainda bem, né, Renan? Tá louco? Mas se a gente tivesse quase vazia... Vamos ter que ir lá pegar... Oh, mano, aquela piada ficou... Vamos ter que pegar o fenêmeno lá. Não, se ainda bem que... Não, não lembro mais antes. Não, mano. Se tivesse vazia era sinal que nós não tivéssemos rendendo o campo, tá ligado? Não era piada. Verdade. E olha lá. Mas eu tenho que ir lá pegar o fenêmeno e encostar lá agora pra descarregar. Pega o Fabinho lá. Pega o Fabinho lá. O Fabinho tá aqui colhendo. O Fabinho tá aqui focadão. Na colheita aqui. Ah, mas vai falar. O Renan queria te pegar. Você acha que não? Não, sai fora. Já peguei. Já peguei brinques. Granulagem. Já peguei, beleza. Pô, eu Fabinho. O Fabinho não fazia dói pra vocês verem, mano. O Japa não tem culpa não. Tá escondendo aí, ó. Tá escondendo, hominho. Caraca, Fabinho. Não quer sumir o Renan, cara? Desidéia. Eu focadão aqui na colheita e os caras falando de se pegar. Tá vendo? Tá vendo o outro que apertou a teta do outro? E eu tenho provas, viu, com esse ano especial de inscrito dele. Aí, Fabinho. Eu tenho provas. Tá vendo? Beleza. Pegou na teta do outro aí e não tá querendo assumir o Renan. Ah, não. Beleza. Não, eu sei o que aconteceu. É porque ele tá com vergonha, por causa da mulher dele, pô. É de lideragem, mano. Para com isso aí. Vergonha no quê? Ah, não vai sentir sumi, não? É de lideragem, tá vendo? Eu tô te entregando e cada vez mais. Olha os caras, velho. Ai, Deus do céu. O que coelho do soja e os caras falando de se pegar, velho. Olha o foco que se virou. Não, ele tá falando de se pegar. Não, ele tá falando de se pegar, não, ué. Eu falei que não é. Não é pegar um na teta do outro. Não foi verdade isso aí? Ah, isso foi. Quando eu fui na sua casa que ela pensou, isso é real? Isso é real? Por que você tá falando de se pegar? Não, ele tá falando que um pegou na teta do outro, nada demais. Não, não sei se pegar, é pegar na teta do outro. Se pegar, não é? Não, se pegar é diferente do que pegar na teta do outro. Depende da imaginação. Rapaziada, eu não sei o que é esse negócio de pegar ou não pegar. Eu só sei que a colheita tá top demais, né, galera? Esse negócio de pegar fica pra trás. Rapaziada, lembrando que essa nossa colheita aqui, o nosso objetivo é tentar recuperar o dinheiro que a gente perdeu, mano. Perdeu não, porque igual o Staley comentou ontem, rapaziada, a gente começou aqui no modo hard. E assim, pra gente conseguir essa grana pra alavancar, porque por enquanto estamos com essas máquinas aqui. Eu tô com aquela CR lá alugada, tem muita coisa aqui alugada, então vai demorar um pouco, eu acho, pra gente ter o nosso próprio maquinário, mas com o tempo tudo vai se ajeitar. Só questão de paciência. É isso aí, galera. Se Deus quiser, a gente vai sair da amargura, mano. Essa sojinha aqui vai dar uma alavancada boa e bafa, Binho. Top demais. Topsom, mano. Negócio que vai ter que render bonito pra nós, velho. Ó, eu tô com uma ideia legal aqui, que eu vou conversar com vocês depois, rapaziada, que eu vi que tem uma colheita dele ali, ó. Que é o sonho de consumo, é barato, mano. Tá doido? Ih, não gostei dessa ideia não, mas tá bom. Barato. Por quê? Ainda do Staley, eu não sei porquê, mas eu não gosto. Você não gosta de uma coisa que seria um sonho de consumo? Seria uma colheita dele top, barata, Renan? Isso seria as palavras perfeitas. Depende do sonho de consumo que você tá se referindo, porque... Última vez o sonho de consumo do Fabinho foi esse ideal dele, hein? Ah, mas aí não fui eu que enganei, foi o vizinho. O meu sonho de consumo era uma ideal, é quase grandona, né? Mas aqui tá ótimo também. Tá pra trabalhar. Mas você acha que o que eu tô falando é muito bom pra ser verdade, né? Eu tô achando que é muito bom pra ser verdade. Vindo logo do Staley, eu não vi nada. Não vai ser não, mano. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa que nunca fala mentira, eu sou uma pessoa séria, né, rapaziada? Eu nunca brinco com nada, então... Vocês sabem como é que é, né, galera? É, vocês estão ligados? Eu nunca falo mentira, por isso que o nariz dele é grande daquele jeito. Tá? Eu nunca falo mentira. Não, é porque o nariz é grande. Se eu falasse mentira, ia ser maior ainda. É, por isso que não pode crescer. É, por isso que eu não falo mentira mais aí. É, rapaziada. Então é o seguinte, mano. Eu vou descargar a CRzona aqui. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa aí. Deixa o like, eu não pareço que é muito importante. Fica com Deus. Fui. É nóis, galera. Quem curtiu o vídeo, não esquece do like. Valeu a todos que assistiram o vídeo até aqui. E é isso aí, rapaziada. Continuando aqui a colheita pra ver se a gente vai sair do prejuízo. Eu espero que sim, mano. Vamos ver. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.